Marcos e Rosana planejam iniciar uma célula missionária. Em busca de conhecimento sobre o assunto, eles participaram da Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado, realizado pela Assembleia de Deus em Belém. Por isso que nós viemos para aprender mais, adquirir mais conhecimentos, para juntas implantarmos a célula na nossa igreja também. No centenário centro de convenções, a imagem que prevaleceu foi de atenção na hora de anotar tudo sobre a temática Minha Família, uma Célula Missionária. Foram duas noites de programações com palestras e workshop sobre trabalho com células missionárias. O evento reuniu pastores, líderes de células e famílias que já vivem a experiência do trabalho nos lares. O tema da programação reuniu casais e famílias que já tornaram o lar uma célula. O casal Fernando e Alessandra falaram da experiência. Nós temos agora uma célula que a minha esposa montou juntamente com a irmã dela, que é na casa da minha sogra, que é toda segunda-feira. E graças a Deus está dando certo, tem dado muita gente, a gente tem reunido a família e alguns amigos. A conferência trouxe palestras com temas variados. Pastor Sebastião Castro falou sobre os passos de Jesus na liderança. O pastor Alessandro Miranda e a missionária Ana Lúcia Câmara, de Manaus, apresentaram ensinos acerca da evangelização nas casas. Nós viemos aqui como servos de Deus para essa conferência, todos nós, para sermos treinados pelo Senhor Jesus, a exemplo do que o Senhor fez quando veio aqui à Terra e o que Ele quer que nós venhamos a fazer para conquistar vidas. Tudo gira em torno da semente do Evangelho. Bira é líder de célula há quatro anos. A presença no evento foi enriquecedora com os ensinos que recebeu nas palestras. E aqui nós estamos para aprender algumas coisas a mais que, em verdade, a gente ainda não sabe, né? Algumas coisas que a gente vai aprendendo, como eu disse, renovando as nossas armas e nosso conhecimento. Porque Deus está levantando novos líderes de células em Belém. Irmãos que estão vindo para aprender, irmãos que vieram para se reciclar, irmãos que vieram realmente para tomar uma oxigenação, para continuar fazendo com excelência a obra que Deus tem confiado a cada um de nós. A conferência apresentou ferramentas de evangelização e discipulado e reforçou o objetivo de relacionamentos fortalecidos através de células. Legenda Adriana Zanotto